Música Estamos aqui com o Regis, Regis Pitbull e estamos aqui na academia dele que foi aqui no bairro João XXIII. Aí Regis, conta aí pra gente como é que estão os treinamentos aqui, quantos alunos você tem, se tem algum aluno de destaque. Pô cara, aqui os treinamentos, eles ocorrem de manhã e à noite, né, durante a semana toda, segunda a sexta, né. E eu tenho, aqui tem muito talento, cara, essa academia, eu posso dizer hoje que é o celeiro de Fortaleza. Aqui é o celeiro onde está saindo meio mais rapaziada, meio boa, aí de pano, tá entendendo futuramente os lutadores da MMA, né. Então tem alguns atletas que eu gostaria de destacar assim no Jiu-Jitsu, tem um Jackson aqui, um moleque bom pra caralho, 60kg, entendeu. Tem outros, tem o Mário, tem uma rapaziada nova que está vindo aí, pessoal faixa branca que está vindo, é a promessa, né. Muita gente boa aqui, tem muita gente boa pra treinar mesmo, cara. Como assim, tem muita gente que não te conhece, não conhece a tua trajetória. Explica pra gente quanto tempo tu dá aula nessa academia e quanto tempo tu dá aula de Jiu-Jitsu, cara. Então, cara, é o seguinte, nessa academia aqui eu já estou há três anos, certo. Já dou aula aqui há três anos, foi aqui que eu consegui formar uma turma, né, filiado ao Paulão, o Paulo Firitin, né. E a minha história, cara, ela vem o seguinte, eu fui em faixa branca, azul e rosto do Marcos Moreno, da equipe Nova União, né. Depois o Marcos foi embora para os Estados Unidos, não deu mais aula e eu fui procurar o meu, né, cara. Então eu fui pro Rio, fui pro Rio de Janeiro, conheci o Paulão, me filiei a ele e já estou nessa equipe do Paulo Firitin há cinco anos, né. E é isso, então já estou há dez anos no Jiu-Jitsu, né. Estou graduado em faixa marrom e preto do Paulão, né, e é isso, cara, eu estou aí, estou na estrada. E qual é a expectativa dos atletas, o que tem de meta assim para os teus atletas esse ano? Cara, eles vão para o Mundial, né, meu do ano vai ter a seletiva do Mundial, vai ter a seletiva do Brasileiro. E eu espero que, assim, eles mesmo possam abrir as portas deles, entendeu. Eu no MMA vou estar abrindo a porta não só para mim, mas para toda rapazada que treina comigo, com certeza a porta vai estar aberta para todo mundo. É isso, é o seguinte, aqui o pessoal do Jiu-Jitsu, certo, é um pessoal também com o qual eu aprendo muito, entendeu. Tanto tecnicamente como a filosofia de vida e da arte marcial que eles vêm passar para a gente aqui, entendeu. Para mim é um grande prazer estar aprendendo, certo, todo dia eu chego aqui e aprendo coisas novas com eles, certo. Eu queria que cada um aqui falasse um pouco da sua trajetória e tal, hein. É, o que eu poderia falar, né. É uma satisfação estar voltando, porque eu estou voltando aqui nos treinos, né. Estava parado aí um tempão, nós estamos voltando agora com o treino, eu e os irmãos daqui. Esse aqui não, já está mais, entendeu. Bom, o Valda. Sou o professor Semir, mais conhecido como Semir, mas meu nome na realidade é Viana, quer dizer, todos os meus irmãos também são Viana. É, conheci aqui na academia, estou treinando com ele, às vezes, de vez em quando, não Jiu-Jitsu, mas Jiu-Jitsu, que ele pede muito a assistência. Às vezes ele tem uma pequena dificuldade com relação ao judô, o que eu posso transmitir, o que ele pretende, se eu souber, estou transmitindo, faço com boa vontade com ele. E assim, ele queira, nós estamos sempre aqui, fazendo o máximo para ele. E quem sabe, eu quero que ele suceda muito, muito lá em São Paulo, e talvez no Rio, e talvez em outras lutas, que ele participar, eu quero que ele seja um campeão. Muito bom? Obrigado. Olá, eu sou o Valber, pratico o judô há 42 anos, e estava parado há 16, e estamos aqui, voltando aos treinos, dando aqui uma força ao nosso atleta, que roja, né, que está prestando uma competição aí, e estamos aqui torcendo para ele. Muito obrigado. Meu nome é Valdir, eu pratico o judô, judô igual a eles aí, eu sou dos mais velhos, né, então eu estive em São Paulo, 27 anos, treinei por lá, vim pra cá, estou trabalhando aqui, mas estou retaigrando o esporte judô, porque o avó gosta e a família está me chamando, né, para treinar, e estou apoiando o Regi, amigo do meu filho também, eu tenho certeza, eu conheci ele direito, né, é o primeiro dia que eu estou participando aqui, e estou adorando pela fraternização aqui, Então informa para a gente os horários certos, o local, o telefone, pronto, a gente acha que pode dar aula. Na hora, a academia fica aqui no bairro João de Três, na rua Porto Velho, com o Ribeiro Júnior, certo, nome da Academia Associação de Artes Marciais, professor Dorian, ok, os treinos de jiu-jitsu ocorrem de manhã de 9 a 10 e meia, e à noite nós temos o treino de judô com o professor Dorian e o professor Almeida, né, e depois a gente tem a continuidade com o jiu-jitsu, que vem de 8 a 9 e meia da noite, e segunda, quarta e sexta, e terça e quinta a gente tem um treino de submisso, De 8 a 9 e meia da noite comigo, beleza, obrigado, valeu!